Vamos falar do mal necessário? Vamos. Olha que legal isso aqui, Caio. O mal necessário é o que acontece e em acontecendo no fim de tudo produz um benefício? Ou é algo que a gente deva tentar fazer acontecer? Afinal, Caio, qual o conceito de mal necessário? É o primeiro. É o que acontece e em acontecendo no fim de tudo produz um benefício. Ou seja, é aquele mal com o qual eu não contribuí intencionalmente e deliberadamente. No máximo, eu participei alienada ou ignorantemente. E apesar de ter sido uma coisa ruim, acabou se transformando em algo bom. Ou pelo menos se tornou menos ruim do que a causa provocadora. E no processo acabou curando coisas, ou esclarecendo coisas, ou melhorando o que antes havia. Então, esse mal necessário, a gente só entende a posteriori. Depois que aconteceu, você pode realmente dizer, poxa, foi um mal, mas acabou que se tornou um mal necessário. Apesar de ter sido tudo desnecessário, do ponto de vista da lógica inicial, as circunstâncias se casaram, se conjuminaram e produziram um efeito que não teve nada a ver com a causa original. Houve tantas intervenções que acabou melhorando o que antes era horrível. Então, esse é o mal que a gente pode chamar de necessário. Mas isso só é sinceramente aceito, do ponto de vista espiritual, quando você discerne isso a posteriori. Porque a segunda ideia, qual foi? Ou é algo que a gente deva tentar fazer acontecer. Aí não. Não tem uma frase em inglês que você fala, do mal. You gotta be cruel in order to be good? Aí, mas não é nesse sentido de deliberar a crueldade, é... Dê um exemplo. O homem está se separando da mulher. Tá, beleza. A mulher é apaixonada por ele. Não quer a separação e ele quer. E ele tem muito carinho pela mulher. E não quer magoá-la, mas já disse que vai se separar, já começou a se separar, o gato já subiu no telhado. Tá, legal. Aí ele fica tentando tratar aquela separação da maneira mais linda e doce possível. Ok. Pra ele, ele está fazendo a melhor coisa que ele poderia fazer. Porque ele é um homem bom e acha que ela é uma pessoa boa. Ele não quer magoá-la. Mas, no retardar a decisão, no retardar o corte, no retardar o ir, no retardar isso tudo, ele está fazendo a outra pessoa sofrer. Porque a outra se enche de esperança cada vez que ele volta. Aí, de dois em dois meses, ele dá uns beijinhos nela e reaviva nela tudo. Só porque ele está tentando ser um bom marido na saída. Ele quer sair bem na forma. E aí, destrói a alma dela que sofre, 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 sofre. Tá. É nesse sentido que o ditado diz, você tem que ser cruel pra poder ser bom. No sentido de, corta logo isso. É a mesma coisa de pegar o braço. O que é que é melhor? Oferecer o braço pra alguém chegar com o machado e cortar de uma vez, pá! E a tua mão cair lá fora, ou você mesmo pegar um serrotezinho e ir serrando. Ai! Vup, 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 vup. Pois é. Um cutela, velho. You gotta be cruel in order to be good. Tá. É nesse sentido que o ditado está ensinando. Agora, a questão aí, você levantou, é do cara que propõe, que se propõe a criar o bem praticando o mal, deliberadamente. Aí não, esse não é o mal necessário. Esse é o mal desnecessário. Esse é o mal a ser evitado. Porque o mandamento é simples. Não tente vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Eu não tenho o direito de deliberar o mal, achando que isso vai gerar um bem. Em relação ao meu próximo. Tá. Eu tenho o dever de, em relação à minha vida, tomar decisões claras pra não deixar ninguém sofrendo. Mas em relação à totalidade da vida, eu não tenho o direito de manipular a vida do outro. De fazer uma intervenção perversa. Dizendo, ah, hoje ele não tá entendendo, é ruim mesmo, tô fazendo o mal mesmo. Mas lá na frente ele vai crescer, esse danado. Ou isso, aquilo. Aí, geralmente, isso dá errado. Isso produz ódio, raiva, amargura. Produz a desnecessidade. O mal necessário, em geral, ele conta com a ignorância dos protagonistas, que não fizeram aquilo por quererem fazer o mal. Às vezes fizeram por subteza, ignorância, falta de reflexão, qualquer outra coisa. Mas até a pureza da ignorância ajuda a fazer com que esse mal acabe encontrando um sentido melhor ali na frente. Sim. Que é o que não acontece quando você delibera intervir com o mal na vida de alguém. Achando que vai ficar. Isso é pecado feio. Entendi. Feio mesmo. Entendi. Entendi.